A expectativa é festa, é encontro, é desafiar um bocadinho o que parece impossível, é desafiar a perspetiva, é pegar no tema de uma forma diferente. Pode-se usar pensar que temos que fazer jus a este prémio e a esta dimensão. Por um lado é assustador, por outro lado em termos de desafio e leva a isto. Eu acho a utopia, acho que tem muito a ver com os criadores. Hoje em dia, para além da coragem, é preciso ser muito utópico para criar, pensar por si, trabalhar por si, fazer levar avante o seu sonho e as suas ideias. E de maneira que eu acho que estar integrado é um bocadinho estar no sítio certo, à hora certa. O que nós queremos é que as pessoas agora, que vêm ao fólio, aproveitem tudo e que as curadorias estejam prontas para sair de perto para poder libertar essa capacidade a todos de ler por si as propostas que nós estamos a apresentar.